O Moro é ruim de lidar, é muito vaidoso, gente. O juiz Moro é vaidoso. Do que será que ele se sente? Tem vaidade de quê? Com as qualidades que ele tem, ele se sente... Bom, vamos lá. Diz candidato que teve conja de vice. Conja é a mulher do Moro, né? Porque ao invés dele falar cônjuge, ele fala conja, né? O nosso juiz. Ney Leprevost, que ficou em quarto lugar em Curitiba, diz que o ex-juiz atrapalhou bastante sua campanha. O deputado estadual Ney Leprevost, União Brasil, candidato derrotado à Prefeitura de Curitiba, ficando em quarto lugar, com 6,5% dos votos válidos, teve Rosângelo Moro, União Brasil, como sua vice. Ele afirmou... Nossa, Rosângelo ficou em quarto lugar? Ele afirmou em entrevista ao Folha nessa terça-feira que a entrada do casal em sua campanha não deu liga e contribuiu para o resultado nas urnas. Eita, lalá. Moro atrapalhou bastante. Não que seja culpa dele o fato de eu não ter vencido, mas ele atrapalhou bastante. Ele é ruim de lidar, de difícil trato, vaidoso. Nossa, o cara deve ser um pau. Meu Deus do céu. Acho que comecei a perder a campanha quando cometi o erro de aceitar o pedido do União Brasil Nacional de colocar a mulher do Moro de minha vice. Eu gosto da Rosângela, é boa gente, muito querida. Mas o Moro atrapalhou. Ele começou a achar que o candidato era ele. E ele agregou muita rejeição à campanha, porque ele é visto em Curitiba como o carrasco do Lula e o traidor do Bolsonaro. Disse ainda, é verdade. É verdade. Dallagnol em outro canal. Além disso, outro expoente do lavajatismo na sua cidade, o ex-procurador delta Dallagnol, novo, partido novo, apoiou um adversário, Eduardo Pimentel, do PSD, que foi para o segundo turno com Cristina Gramal. Le Prevost firmou que ele e o Moro já não estavam mais falando na reta final da campanha. Ele queria ficar saindo na propaganda de televisão, mas eu só tinha um minuto e doze segundos de televisão. Não podia ficar colocando ele o tempo todo. E ele ficou bravo e largou a campanha no final. Contou, gente, o Moro é doente pela imprensa. Ele ficava vazando as coisas da Lava Jato, também para ele poder ficar de bonitão. Ele adora aparecer, mano. Esse cara adora aparecer. Moro, você não tem... Ó, vai achar um motivo para você querer aparecer. Quando a pessoa quer aparecer, assim, tem uma vida... Tem que ter alguma habilidade, né? Aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. Ah, eu sou juiz. Que juiz? Conja. Você fala conja. Você falou Edith Piaf. Não, como é que foi? É... É... Edith Piaf. Ele chamou Edith Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf. Piaf é como eles falam, garoto. Hein? Piaf, né, menino, moleque? Piaf. Eu não sou um Paraná. Bom, fantoche. A partir do momento que ela virou minha vício, o Moro passou a achar que eu era um fantoche dele para ficar fazendo pré-campanha dele de governador. E eu era um candidato para competir de verdade. Aí começou a ter um estresse. Ele começou a plantar por aí que ele estava sendo boicotado na campanha. Encerrou. E ele ainda é fofoqueiro. Gente, esse Moro, ele não presta. Esse cara não é legal. Esse cara... Cara, olha só. Tudo esse comportamento aqui que foi revelado na Vaza Jato. Alguém lembra? Ele trabalhava com isso. Com ameaça, né? Ameaçando os outros. Ah, eu tenho isso. Eu tenho isso contra você. Tenho, né? Tinha coisa contra os outros. Sujeira dos outros. Guardada. É... E se jogando para a imprensa. Aparecendo, aparecendo, aparecendo e montando uma imagem para si mesmo. De cara foda, gente. Ele chegou a ser chamado o herói do Brasil. Esse boco moco. Pelo amor de Deus, gente. Assim, é impressionante o negócio desse, né? Primeiro... O cara é tão vaidoso que na primeira oportunidade o Bolsonaro chamou o cara foi... O cara é burro. Além de tudo, é burro. Entende? Deve ser vaidoso mesmo. Esse cara aí tá certo. Nem sei o que... Como que é esse cara aqui de novo? Deve ser o outro também da mesma laia. Porque se a mulher do Moro era vice dele, é o outro de mesma laia também. Tá? Neyla Provost. Da União também. União Brasil. E toda essa galera. É. É isso, gente. Vocês acham que só na... na comédia ou na música que tem ego? Meu amigo, tem em todo lugar. Infelizmente. Infelizmente, gente mesquinha, escrota tem em tudo que é lugar. Tá bom, gente? Se cuidem por aí. Se... é... Protejam de gente escrota. Tá? Não dá chance não.